Fala pessoal, começando mais um vídeo especial aqui na casa dessa galera Eduardo já, tá fazendo o que filho? Tu vai limpar aí? Cadê o pai? Foi buscar a Maju e o... Maurício Vocês saíram mais cedo, foi? Por que? Uma conversão a falta hoje Quem é que tá limpando esse fogão aqui cara? Oh! Achei! Tudo bem Maria Gabriela? Tudo jóia? Que massa! E a aula como é que foi hoje? Boa! Boa? A aula de que? Sempre dá um branco na gente Só de português Só de português? Tu consegue dizer pra mim um pouquinho do que foi a aula? Qual o assunto que a professora passou, tu lembra? Negócio de S S? Ah! Palavras com som de S, Moezinho? Ah, legal Deve ser plural, alguma coisa do tipo A Maria Gabriela tá fazendo a limpeza aqui do fogãozinho Aqui tu passou o lado verde ou o lado amarelo da esponja? Amarelo Eeeh! Muito bom! Muito bom! Parabéns! Parabéns! Eduardo, tu tá gostando da aula cara? Uhum! Hoje foi a aula de que pra ti? Sim, português e de história Português e de história? Tu lembra um pouquinho da aula de português? Não Não? Não lembra nem o assunto que foi passado? Tenta pensar um pouquinho, vai Tu consegue Foi leitura? O que que foi? Não sei, sim Ou tu não tá lembrando, mas tu escreveu? Uhum! Depois tu pode me mostrar? Eu quero ver a letra de vocês Quem é que tem a letra mais bonita? O que eu sou? Quem é? Não sei Não sabe? A gente vai ver hoje então Depois eu vou querer olhar o caderno de vocês Pessoal, daqui a pouquinho tem a abertura de presente Tem essa caixa Temos esse pacote E temos um envelope Pra entregar Só aguardar seu Francivaldo chegar Porque as meninas estudam um pouco longe Os meninos, desculpa E ele foi buscar eles Maurício acabou de chegar Mas a Marju Que é isso, meu filho? É assim Ai, ai, ai Rapaz, essa galera tem desenho novo? Ah, porque eu disse pra eles, né? Pra ir grudando na parede Os caras levaram a sério Esse quem foi que fez? Eu Foi você Foi tu, Eduardo? Uhum Carro de corrida Carro da polícia, cara Polícia E esse aqui é o que, Maurício? Um ônibus Um ônibus Um ônibus de escola Que massa E o teu? Tá fazendo o que? Uma casa Uma casa Eu acho que a Maria Gabriela vai ser Engenheira, cara Não tem condição não O tempo todo é fazendo casa E a Marjuzinha Olha o cabelo dela Ai, quem foi que fez isso no seu cabelo? Meu Deus, gente Quem foi que fez? Gabi Foi tu, Gabi? Não Quem foi? Foi a amiguinha, não foi? Como é o nome dela? Danúzia A Danúzia É? É Cara, ficou muito legal Olha isso, gente Amiguinha dela veio pra cá Da idade da Maria Gabriela Acho que é mais nova que a Maria Gabriela Um ano mais nova Um ano mais nova Show de bola O cabelo da neném foi incrível E a Marjuzinha tá fazendo o que, mano? Que desenho é esse, neném? Um pé Oi? Um pé Um pé? Ué? É mesmo? Eu pensei que ela tava brincando, cara Olha Um pezinho que ela tá fazendo Meu Deus Pega Eu acho que eu já sei como ela desenhou Ela pisou em cima e cobriu o pé dela Não foi? E aí, Sr. Francivaldo Chega pra cá Bora abrir os presentes aqui Rapaz, essa escola é longe, rapaz Ó Meu Deus, hein Longe pra quem vai a pé, né? Jesus amado Faltava só a Marjuz e o Maurício chegar E aí? O que o senhor manda de coisa boa? Cansado, filho? Só ficam cansado mesmo É? Bora aqui pro sofá abrir os presentes aqui, vem Mandaram pra vocês Pessoal que acompanha nosso trabalho Sempre Com muito carinho Essa aqui é a princesa Maju Tudo bem, Maju? Beleza, meu amor? A aula foi de que hoje? Ô, meu Deus A professora foi pra escola? Ela tava bonita? Como é o nome da professora? Tu já sabe? Ainda não? Mas vai aprender Eu tenho certeza disso O que que tu fez lá hoje? Tu desenhou? É Escreveu no quadro? O que foi que a minha filha fez? Pintei Pintou? Ih, que legal O que que você pintou? O que que tu pintou? Não sabe ainda? Não foi o pé que ela trouxe pra casa? Não foi o pé que tu fez? Pronto, então tá bom Maria Gabriela já falei com ela Maurício Tudo jóia? Como é que foi a aula hoje? Boa Aula de que? De inglês De inglês? Tu sabe alguma coisa de inglês já? Tá não Ainda tá aprendendo, né fi? Pronto Eduardo Já falei com o Eduardo Nós temos aqui um presente Uma caixa Muito especial pra entregar Pra vocês Temos dois presentes Na verdade temos três Temos esse envelope Um envelope muito legal Nós temos Esse pacote E nós temos Essa caixa Essa caixa Eu não consegui encontrar o nome da pessoa pelo WhatsApp Mas é a Cristina da Silva Lá de Taubaté São Paulo Uma salva de palmas pra Cristina Galera Tá abrindo, tá abrindo O que será? Um abraço pra Cristina Da Silva Lá de Taubaté São Paulo Muita atenção Meu Brasil Que cara do Maurício Já Eita O que será isso, cara? Tem mais outra caixa dentro É caixa por cima de caixa, hein? Cadê aquela tesourinha? Pega uma tesourinha pra gente aqui Pra ajudar Pega aí, Maji Uma tesourinha Uma faquinha pra cortar aqui Rapaz O Eduardo e o Maurício estão hipnotizados Tá dando certo, filho? Caramba Lotado de coisas Vamos lá Tira a primeira Cada um vai tirar um, beleza? Seu Francivaldo Mostra aqui pra câmera o que é isso O que é isso, gente? Biscoito Biscoito Bota pra ali, Maju Isso aqui também é biscoito Vamos lá, Maju A verde é Maju Agora Puxa, 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 puxa Rapaz, veio lotado de coisa Ela quer pipoca, rapaz Nossa, par caramba Que massa Parabéns Vai, Maria Gabriela Tua vez O que é isso, Maria Gabriela? Uma sopinha Uma sopinha Próximo Era pra ser o seu Francivaldo Mas tudo bem Uau Cara, que que é isso? Vamos olhar aqui de perto Meu Deus Um monte de brinquedinho Ursinho e tudo mais Tem algum nome? Não tem nome Então É do povo Se não tem nome É do povo Deixa eu abrir aqui Por gentileza Maria Gabriela Vai abrindo aí, por favor Enquanto a gente Dá sequência aqui O que é isso, neném? Biscoito Próximo Maurício Tira um também Puxa, 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 puxa Cara E dentro disso Deve ter alguma coisa Especial também Meu Deus do céu Olha o tanto de coisa, gente Capa de chuva Olha a capa de chuva Olha a capa de chuva Quando vocês forem pra escola Que estiver chovendo Caramba, mano Que legal, Maurício Tira, Maurício Bora ver o que tem Maurício, vai tirando De um por um Para o pessoal Para ver o que é O que é que tem aí, Gabi? A Magi é muito blogueira Ah, a Magi Ela só vai na comida O que é que veio, Gabi? Não é isso? Lápis Lápis, dinossauro Dinossauro Ah, esse aqui é o cubo, é? Isso foi Cubo mágico, né, cara? O que é essas coisas? Uma caneta? É Olha Oh, que linda E até estou Com lápis Um estou E um monte de coisa também Deixa eu ver o dos meninos Olha o que tanto Mandaram uns 400 lápis Dessa vez Deixa eu ver Olha, isso aqui tudo, galera É coisinha de menina também Xuxinha Coisinha de cabelo Olha, neném Olha Ela hoje está com o cabelo Todo enfeitado Olha aqui Tem muita coisa Meu Deus É muita coisa mesmo E aí, Sr. Francivaldo Tira mais alguma coisa Da caixa aí Vamos lá O que é isso aí? O que é, Magi? Bilasco Bisco Bisco Tira mais Vamos lá O que é isso? Caramba Isso tudo é pirulito Meu Deus Ó, não é para comer Esse pirulito De uma vez só, viu? Tá bom Bota para aí Meu Deus do céu Olha o tanto De pacote De chocolate Olha o tanto De chocolate Deixa eu ver aqui Mauricinho Você que eu posso Levar para mim? Não Eita Uau Olha o brinquedo da neném Que lindo Deixa eu ver, bebê Isso aqui é um potinho Isso aqui é uma tesourinha nova Isso aqui é o que, gente? Deixa eu ver O que é isso aqui, meu Deus O que é isso? Ah, um desodorante Para minha filha ficar mais cheirosinha Olha Quer sentir o cheiro? Meu Deus Dá barba, hein? Brinca Calma, Maurício Segura, Maurício Levanta o pescoço Pescocinho E aí, cheiroso? Meu Deus Cheiro de moranga, hein? Bom? Tem cheiro de queijo Tem cheiro de queijo? Melancia? Jabuticaba? Tá bom, sem problema Mas é cheiroso É cheiroso, hein? Isso aqui é o que, bebê? Gente, que perfume cheiroso, ó Espalhou na casa tudo Esse perfume Meu Deus Isso aqui é o que, gente? Um chaveiro, né? Um chaveiro, olha Quando você estiver na casa nova A pendurar isso aqui Tudo no teto De noite, tá Pega O que mais? Maju já tá no biscoitinho Maju já tá no oitavo biscoito O que é isso? Pega Isso aqui Não tem nome Vamos ver, galera Pra abrir aqui, por gentileza Um macaquinho Um macaquinho Tira da embalagem, vamos ver Acho que é um chaveiro também Vê se dá em ti Caraca Deu selado Olha esse outro Vê se dá em ti É, esse aqui também é pra ti Ou pro teu pai Eu tô achando grande pra ti É do papai, né? Pronto, seu Francisco Isso aqui é do senhor Pega Aê Aê Dudu Acabou Ó, esse aqui é Maurício Viu? Fica em pé, filho Já tá em pé Mostra aqui, ué Tó Cara, que camisa mais linda Amanhã o filho vai com a sua camisa pra escola, tá? Olha que chique Mangalonga Deixa eu ver essa outra aqui Essa aqui É grandona Não sei se cabe na Maria Gabriela Eu acho que é muito grande, né Maria Gabriela? Mas dá pra minha filha dormir e fazer alguma coisa Pega Gostaram dos presentes? Sim Vamos mandar um abraço Lá pra tia Cristina De Taubaté São Paulo Vamos bater uma salva de palmas especial? E vamos Tem mais um pacote Pra entregar? Mas antes do pacote Deixa eu entregar esse envelope aqui Deixa eu contar a história Desse envelope aqui Vem cá, vem cá Segura aqui, filho Esse envelope Foi enviado Pela Maria Elisa De São Paulo Pode Sabe quantos anos a Maria Elisa tem? Alguém quer adivinhar Quantos anos a Maria Elisa tem? 63 63 anos? Quem arrisca? Quantos anos a Maria Elisa tem? Segundo 100 anos? Meu Deus Quem arrisca? Quantos anos tem a Maria Elisa? Tem menos Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar 90 30 90 Quantos anos a Maria Elisa tem A Maria Elisa tem A Maria Elisa tem, Maju? 90 90 anos? Meu Deus A mãe da Maria Elisa deve estar rindo Gente, a Maria Elisa é uma criança e tem 9 anos de idade A Maria Elisa mandou dizer que ama a família de vocês Ela tem 9 anos, ela tem 9 anos e ela assiste lá da cidade de São Paulo, certo? E ela mandou um presente para uma pessoa muito especial, a Maria Elisa manda entregar esse envelope para Maria Gabriela Aí você não abre o envelope, tá bom Maria Gabriela? Só guarda, tudo jóia Manda um beijo para a Maria Elisa Um beijo Aê Gente, palmas! Vamos abrir mais um pacote de presentes, vamos lá Vamos Maurício, o Maurício já tomou a frente Deixa que ele abra Tá conseguindo? Deixa eu ver de onde é que veio esse presente Esse presente, quem mandou, cara? Foi Tá aqui do outro lado Deixa eu só ver aqui, Maurício, um minutinho, para poder informar para o pessoal Foi o Sidney César, lá da cidade de... Peraí, calma Sidney César, São Carlos, São Paulo Pode abrir Vamos ver o que ele enviou para a família de vocês Tira de um por um, ajuda ele, Eduardo Vai lá, Eduardo, Eduardo e Maurício Olha quem está em cima aqui A Maju em cima direto, hein? Devagar Deixa eu ver o primeiro presente Mostra aqui, Maurício Ó, um livro Mostra aqui para a câmera Isso, um livro Esse livro é de quê? Língua estrangeira, inglês TAM, ensino médio Segura, Eduardo Próximo presente O que é que soltei na mão aí? Deixa eu ver Deixa eu ver Para que que é isso? Para que que serve isso? Colocar álcool Colocar álcool? Interessante, né? Colocar álcool gel, verdade Interessante, galera Olha Perfeito Segura, Eduardo O que mais que nós temos? Isso aí é para colocar onde? Deixa eu ver se eu consigo identificar O que que é isso? No joelho? Será que é para colocar no joelho? Ou para colocar no braço? Para que que é isso, Hélio? Tu sabe? Assim, Maurício Bota o braço para frente Ah, é para fazer corrida, né? É Poxa Para ouvir música enquanto corre Bota o braço para frente Ah, entendi Eu acho que é assim Que legal Eu acredito também que seja, né? Pronto, Maurício Pronto Você pode ir para a cadeira Fica em pé Vai 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 Interessante, muito bom Próximo, vamos lá Próximo O que é isso, Maurício? Deixa eu ver o que que é isso Entreguei para o Maurício O que que é isso, Hélio? Isso aqui é de exercício, né? Parece que é Para um antebraço É de cabeça para baixo Assim Assim É Ah, sim, galera Isso aqui é para fazer exercício Para fortalecer o antebraço Segundo o Hélito, né? Eu acho também A gente acha Obrigado Tem mais? Tem mais coisa? A Maju está A Maju tem sabonete em gel Que maravilha Isso aí é para tomar banho, viu, galera? O que mais que nós temos? Um chip Mandaram até um chip de celular Está aqui Deixa eu mostrar aqui, baby Pronto E o que é isso aí, meu filho? Shampoo Mostra aqui É shampoo mesmo? Tenho certeza O que é, Maria Gabriela? Tem um espetáculo na mão Oh, rapaz A Maria Gabriela acertou Isso aqui é um creme hidratante Está beleza? Tem mais? Ou acabou? Acabou Uma salva de palmas, então, para o Sidney Todos os presentes Como é que fala? Obrigado Que maravilha, Maria Gabriela Obrigado Gostou, neném? Tudo jóia Seu Francivaldo Gostei demais Eu quero agradecer Muito obrigado Que maravilha Maurício Obrigado Tem que ter essa pessoa Amém Ele sempre fala isso, né? Cara bacana Eduardo Obrigado Amém Um abraço Uma salva de palmas E até o próximo vídeo Tchau, tchau